Bom dia galerinha do YouTube, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vão assistir esse vídeo aí, né? Mas já começando mais um vídeo aí para o nosso canal, galera. E o vídeo de hoje, galera? É um tutorial, né, amor? É, é um tutorial, tá? E faça você mesmo. Vamos começar, galera, ó, vamos precisar de uma vara de cano, de três quartos e uma e meia. Isso aqui não é cano d'água não, tá, galera? É eletroduto, né? Eletroduto. Tem uma trena. Isso aqui, galera, eu já tenho, né? Eu não vou botar porque aí você tem em casa, né? E se não tiver, aí tá marra de cordão mesmo. Aquele como é rabo de galo, hein? Pode ser até com rabo de galo, né? É, eu tô fazendo, a gente tem que fazer o mais simples possível. Aqui, ó. Quem sempre faz, usa drobadiça, umas drobadiçazinhas que tem. Isso aí foi ele que fez, meu irmão. Mas isso aqui foi o que eu fiz, ó. Fez com... Essa chapinha com zinco. Com zinco. Não tá nem aí, né, a coisa de zinco. Não tá ali. Eu fiz uns pedacinhos de zinco, ó. Três pedacinhos de zinco. Umas dobradiça com zinco, minha gente, com chapa de zinco aí, ó. Cada um, três furos com a broca de cinco milímetros, tá? Aí, ó. Que é a mesma espessura desses arrebites. Tá. Broca de cinco milímetros. Aí, eu vou precisar de uma bichinha dessa aqui, ó, né? É. Uma máquina de arrebite. Fita isolante. Muitos usam abraçadeira, mas vai ficar caro pra comprar abraçadeira, pra comprar drobadiça, né? Uhum. Um feixezinho que tem. Fica tudo caro. Tô fazendo o mais simples possível. É. Aqui, ó. Só o que eu comprei falcânio e o parafuso, né, irmão? Isso. Só o que comprou falcânio e esse parafuso aqui, minha gente. Parafuso com pouca valguleta. Aí, eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo aí, viu? Vou cortar três com cinquenta. Aí, eu vou deixar tudo notadozinho aí pra vocês, tá? Deixa eu segurar. Eu vou botar no seto aqui, fica mais fácil. É? Aí, vai ficar escuro. Tem esse setozinho aqui pra cortar? Fica mais fácil. Tem que cortar o cano de três, quatro, ó. Um com setenta centímetros. E três com cinquenta, né? Agora eu vou cortar. O de meia. Quatro pedaços com cinquenta centímetros. Bem, galerinha. Tá aqui, ó. Os quatro pedaços. Que é o de meia. Esse aqui com cinquenta centímetros, tá? Vou cortar já aqui. A luva tá aqui, ó. Vou cortar dali, ó. Essa luva, galera. Também vou cortar ela no meio, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Mostra aí. Eu vou cortar ela assim, descendo. Porque quando eu colocar o cano aqui, ela vai... Abrir, né? Abrir. Sem precisar, tá colocando ela no fogo, né? Isso. Já cortou, não sei? Já cortei, ó. Aqui, ó. Quando forçar ela, ela faz isso, ó. Ó. Ela não abre tanto, mas abre, né? É. Aqui eu vou fazer um furo. Levanta mais pra mostrar. Vou fazer um furo. Três furos dela, né? Um do lado, um do outro, um do outro. É pra colocar essas chapas aqui, ó. Como eu for montar, eu mostro pra vocês aí, tá? Então, eu mostro pra vocês. E aí 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 Furei, hein? Os três furinhos aqui, ó Isso aqui é pra fixar isso aqui assim, ó Aí aqui vai o rebito Quando for começar a montar A gente filma direitinho pra vocês aí Bom, galera, ó Vou rebitar a chapinha, né Que eu fiz, ó Como vocês viram, né Eu já tinha feito o furo Nervo Agora eu vou rebitar aqui, tá Dentro Aqui, ó Aí, galera, tá vendo? Tira a mão Dois arrebites em cada chapinha dessa Ali, vocês estão vendo, né Dois arrebites em cada chapinha ele colocou Ele também cortou as cabecinhas das chapinhas Pra não me encortar Não foi? Arredondou, porque no início do vídeo Vocês vão ver que ela tá quadrada E tem que cortar, tá certo, galera E vamos agora à montagem, né, amor? Isso, aí essa parte aqui, né Como tá arrebitada, já tá montada Isso É isso Agora eu vou começar a montar a parte de baixo Meu Deus No celular tá o erro Tá desfocando demais, mano Demais, demais Tem que ficar quieto Porque é desfocando direto Desfocar é o jeito Aqui é tudo no improviso mesmo Ó, galera Vai botar a primeira parte de baixo Sim, lembrando, né Lembrando outra coisa Esses buracos aqui, ó No cano também Esse pedaço aqui Pro furo Vou medir pra deixar a medida certa Eita, desfocada retada do trem Meu Deus, não Ó, pro furo aqui, galera, ó Daqui do início pro furo Tá com 3 centímetros Cada cabeça dessa O furo não fura Ó É simples de fazer Você não vai gastar quase nada E você vai ver o resultado daqui a pouco, hein É, o que a gente gastou Foi 19 reais Nem 20 reais Eu só vou comprar um tripé desse aqui Ou você não vai gastar, né É Caríssimo E agora ele tá muito boa, galera Eu tô roubando Gripado, gripado de redado As pouquinhas borboletas aqui, ó Isso é pra facilitar, tá Pra você acolchar Eita, tá desfocando demais, meu Deus Pra você facilitar na hora de acolchar Isso aqui, ó Deixa eu ficar em pé pra ver Vem, galerinha Montei isso aqui, ó Que é os canos de 3 quartos Agora eu vou montar O de meia É a outra parte de baixo Ó Você vai aqui, galera Ó Aí vê só, galera Pra sustentar esse daqui Eita, né Desculpa aí, mas é assim mesmo Pra sustentar esse daqui Eu fiz Um buraquinho No cano de 3 quartos Sendo como o parafuso É de 5 Você tem que usar uma broca de 4 4 milímetros E se for de 5 Não vai pegar a rosca, né Tá colocado, galera Agora, ó Agora, gente Já deixa a medida aqui Foi 7 centímetros Esse cordão tá com 7 centímetros Aqui Aí, aqui, galera Eu fiz 3 furos Na parte de baixo Aqui, ó Eu fiz 3 furos Do cano de dentro, né, amor? É Com uma broca de 5 De limite Pra passar A cordinha Aí, veja só Como é que eu faço Ó Dou um nozinho aqui Fica mais bonito Tem um modelo aí Que fica mais bonito Fica, galera Mas você gasta mais, né? Uhum Tem que comprar umas braçadeiras aqui, ó Pra colocar aqui Pra fixar esse cordão A gente não tem condição de gastar Tá fazendo Um negócio que seja Acessivo ao gosto De qualquer uma pessoa, né? É O que vai fazer? Foca É esse daqui Eita, desfocada Meu Deus Só basta se mexer Fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Tem um botão Trazinha Uma porquinha Uma porquinha E vamos ver Pra que vai servir isso aqui, tá, galera? Agora Surpresa Chave 8 Aqui é surpresa, galera Olha o tamanho que ele já tá Olha o tamanho que ele já tá Menino Menino Ó, gente Tá vendo Ele já tá armadinho ali, ó Agora vê só Já tá mais alto do que tu Besteira Ó, quase mais alto do que tu Eita, menino Ó, galera Agora tu vai ter que afogar Agora tu vai ter que afogar ela mais um pouquinho Pra mostrar que o celular desce Tá entendendo? Pega de cima pra baixo também Ó, galera Ó Desfogou aqui, galera Um pouquinho, ó Ó, ó Gente, vai mais Vai Você chega mais pra perto Tá vendo, gente? Filma, ó Olha, a altura que vocês querem Ó Que é pra baixo Ele fica, ó Desfogou, mas não tem problema não O cabinho, ó Olha Eita É uma coisa linda ali Deus, pessoal Avenção Olha isso aí, ó Tá aí, ó Ó Tá aí, galera Meu tripé, minha gente Vou filmar pra vocês Tem acesso, né? Isso, ó Tem acesso, né? É o eletroduto, né? É acesso, né? Aquele que a gente usa em água não é Que esse aqui é mais barato Foi R$8,00 um e R$5,00 o outro Baratinho pra você fazer, ó Isso Usei cordão Usei da assadeira aí Já pro custo ser O mínimo possível aí, né? Pra vocês aí E é isso, gente Que Deus abençoe aí A cada um de vocês A cada um de suas famílias, né? É ótimo E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, né? Um forte abraço pra todos aí, tá? Tchau Tchau